Depois de um ano e meio sem agência, o que impedia que a Prefeitura Municipal de Caxias divulgasse suas publicidades na imprensa, nesta segunda-feira ocorreu o lançamento oficial da campanha institucional Caxias do Sul da Fé e do Trabalho. É um dever nosso colocar na mídia para levar as pessoas, até para fazer esse contraponto, que às vezes, não digo que seja por má fé, mas às vezes eles só mostram aqueles casos, aquelas obras que dão problema. Aquelas que começam e terminam dentro dos prazos não é motivo de notícia. O objetivo da campanha é mostrar o posicionamento da administração municipal quanto aos desafios, além de fazer uma prestação de contas à comunidade. O investimento é de 3 milhões de reais. Mas não é gasto isso agora. Agora é feita essa campanha de mostrar o que estamos fazendo, para que viemos. A próxima será de comprometimento, de pertencimento. Eu posso exigir tudo da Prefeitura, mas eu vou largar um sofá dentro da estação de tratamento, eu vou largar uma sacola de lixo dentro da boca de lobo, eu vou largar a bituca de cigarro por toda a cidade e eu, não, eu pago imposto. É a história. Então, esse pertencimento que vai ser o segundo momento, de dizer, olha, cidadão, para na faixa de segurança. Quando for verde, passe. Quando for vermelho, pare. É tão simples. Na ocasião, foram apresentadas as publicidades que serão divulgadas em veículos impressos, mídias externas, internet, rádios e televisão. E o clipe oficial já está passando aqui na TV Caxias. Eu sou de Caxias, da Infraestrutura. Tchau.